Segura estou de que Jesus te ajudará Ele há no céu de força e fé me proverá Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir Segura estou de que Jesus te ajudará Vou deixar a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com a fé do Pai darei a doutrina do meu Rei E neste mundo lhe dará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Adicençado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Queimado estou no meu bendito Redentor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Queimado estou no meu bendito Redentor Queimado está firmado no Senhor